Música Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um Game TV. E logo depois de ter sido lançado um novo trailer do One Chatter 4, criou-se uma grande polêmica em torno dele. Isso porque em determinado momento aparece uma arte conceitual do Assassin's Creed 4 Black Flag. Quem notou isso foi um responsável pelo jogo da Ubisoft. A cena em questão é essa dessa praia pintada em um quadro pendurado na parede. Agora essa é a tal arte conceitual do Assassin's Creed. Bem parecida mesmo, né? Uma diferença é que não tem o pirata na imagem do One Chatter. O responsável pelo Assassin's Creed deu uma declaração polêmica. Agora eu sei porque o subtítulo do One Chatter 4 tem a palavra ladrão, dando a entender que os produtores do One Chatter 4 roubaram a imagem. Bom, a própria Naughty Dog pediu desculpas aos jogadores e a Ubisoft e reconheceu que fizeram besteira, reupando esse novo vídeo com essa outra imagem trocada. E esse foi o Game TV de hoje com essa polêmica envolvendo Ubisoft e Naughty Dog. Curtiu o vídeo? Não esquece que essas e outras notícias você encontra no nosso site, gametv.com.br. Até mais, valeu e tchau!